Tem sim, um lugar e um cantinho pra mim Oh Caiova, tem sim, uma história sem outro confio Oh Caiova nasceu de uma imagem Que ao pisar neste chão descobriu Um amigo e um lugar onde é que é o seu altar Onde o povo quer sempre rezar Vou pedir ao nosso Senhor Um lugar pra mim Minha terra tem sim Um lugar e um cantinho pra mim Oh Caiova, tem sim, uma história sem outro confio